Opa galera, mais um vídeo aqui no canal, no SamuCast, o seu canal com podcast de concurso, especialmente agora começando o canal, se aproximando aí do certame do concurso municipal da cidade do Crato, da prefeitura municipal da cidade do Crato. O prefeito José Elton Brasil falou que será uma das bancas, uma das universidades do estado do Ceará. Nós temos a Cetred, temos também a URCA, a URCA e também a URCA. E a patativa do Açaré também. E a patativa do Açaré também. Regi, você já está ouvindo aqui, estamos direto do ESC, um dos melhores cursos do interior do Nordeste de aprovação, de concurso, com grandes professores. E ao meu lado um grande mestre, um grande professor, Vitor Linardi de Português. Bom dia, bom dia, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui no podcast, no SamuCast, o Samuca com dicas de concurso. E a gente vai falar rapidinho aqui, Vitor, de fonética e fonologia. O que é que você pode trazer, passar aí para a galera que está nos ouvindo agora? Olha, a primeira, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Você perguntou bom dia e não falou, não deixou falar, né? Bom dia, Samu, prazer estar aqui. A gente vai falar hoje sobre fonética nessa primeira aula que encabeça esses grandes concursos. E assim, é um conceito simples, mas pode ser aprofundado pelas grandes bancas. É a diferença entre letra e fonema. Letra é a representação física da palavra, não é isso? Eu tenho a palavra casa, eu tenho quatro letras, C-A-S-A, quatro letras, C-N-S-E, que você consegue ler, você sabe contar também, sabe somar. E você tem aí na palavra casa, quatro letras, e cada letra dessa representa um som. Diferente da palavra, por exemplo, hoje, que eu tenho também quatro letras, mas como o H está iniciando a palavra, ela perde essa fonética. Se você tirar a palavra H, você pronuncia como? Hein? Fala aí. Hoje. Hoje. E com H? Hoje. Hoje também. Agora, se esse H desloca para o meio da palavra, ele vai fazer o que o Luiz Gonzaga nos eternizou, o LH, não é isso? Pegar o CH, por exemplo, ele tem som de CH, como ele contava, né, LH? LH, não é verdade? O SH não existe na nossa língua, não é isso? Então, eu estou falando sobre os dígrafos, né, os dígrafos consonantais, que são clássicos, LH, NH, CH. Eu posso também contar o RR, o SS e aqueles eventuais que é o SC, o XC. É bom lembrar que dígrafo, ele é a representação de duas letras que tem somente um som. Então, sempre que você vir LH, NH, CH, RR, SS, todos eles reproduzirão apenas um som. Ou seja, se eu for contar, por exemplo, quantas letras tem a palavra ilha, eu tenho quatro letras, mas por ter um LH aí em ilha, você vai perder um som. Ele vai ser, serão quatro letras e apenas o quê? Três fonemas, ele perdeu um som desse. Você também tem que tomar cuidado nos dígrafos vocálicos que acontecem com o M e o N. Bom, você vai estudar para a prova, não vai perguntar LH, NH, CH, não. Vai fixar no M e N. Lembre-se, o M e o N, quando vier antes de uma consoante, ele some, ele vira fumaça, se foi. Por exemplo, na palavra tempo, você pode contar cinco letras na palavra tempo, só que o M veio antes de uma consoante, ele formou com a vogal anterior um dígrafo. Ou seja, sumiu M e N antes de consoante, some, vira fumaça. Portanto, eu tenho na palavra tempo cinco letras e apenas quatro fonemas. Uma coisa também importante você ver é que o Q e o GU, nem sempre esse U é pronunciado. Por exemplo, na palavra guerra, tu pronuncia guerra ou guerra, DJ? Guerra. Guerra. Você está pronunciando esse U? Não. Não. Agora, pronuncia da palavra cinquenta. Cinquenta. Esse Q está sendo pronunciado, logo não tem um dígrafo, não. Muito cuidado com essas palavrinhas aí, DJ. Essa é a dica para a fonética. E o nosso muito obrigado, obrigado, Vitor Linares, que tem um canal, mega canal, né? Isso aí. Professor Vitor Linares, você vai lá no YouTube, você está no YouTube, e agora também segue ao professor, vou dar continuidade, marcar o link do canal também aqui do... E hoje ele está dando essa colaboração, essa dica aqui de fonética, de português. Grande professor Vitor Linares está aqui no ESC, né? Tem uma aula agora, né? Tem agora, já entrou em sala agora. E sempre, né? E você que está nos ouvindo, vem para o ESC também para fazer a preparação de vários concursos aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Samuca. Baixa o podcast aí para escutar o que está caminhando, viu? Vamos estudar português. Muito obrigado, Vitor Linares, grande professor de português. Valeu, abraço.